Fala aí negada, seja bem vindo mais uma vez ao canal Conexão Frenética E o vídeo de hoje é mais uma vez sobre charadas através de simples figuras Que vai funcionar da seguinte maneira Vou mostrar a você uma sequência de figuras E você terá que dizer sobre o que elas fazem referência Ah, e essas figuras são de conhecimento geral, beleza? As regras são bem simples Você terá 15 segundos para acertar cada charada E não pode pausar o vídeo, certo? Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like E depois comente quantas você surtou Agora, vamos lá Valendo! Bolsa Família TITANIC Yeah, free! Cartão Postal Mario Sabadeira E... O discurso do Rei Nado sincronizado Tecman E... Então... O que você achou? Fácil ou difícil? Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever e de deixar o like, claro. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. E... Até a próxima!